Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e eu já estou de volta para fazer um unboxing. Eu comprei alguns livrinhos, não pretendo comprar mais nada esse mês porque eu já estou cheia de livros. Esse ano eu quero fazer menos compras de livros, quero comprar, claro, vou falar que não vou comprar porque é mentira, mas eu quero comprar menos. Então tem alguns livrinhos aqui que não são muitos, mas livros que podem interessar alguém aí, que tem livros bem interessantes. Vou abrir essas caixas, mas antes de começar vou pedir para você dar o seu joinha, se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações, o sininho que está aqui embaixo, compartilhar esse vídeo, isso ajuda muito na divulgação do canal. Lembrando também que o link da Amazon vai estar aqui embaixo caso você queira adquirir qualquer um desses livros ou qualquer outro produto vendido por lá sem nenhum outro custo extra, beleza? Então vou começar com esse livro aqui, que quem assistiu o vídeo passado pegou spoiler de qual livro que é. Quem não assistiu, não está sabendo, vai saber agora junto comigo. Inclusive, quem quiser assistir... Nossa, quase que eu cortei meu dedo, gente. Quem não assistiu o vídeo passado, convido a assistir, tá bom? Então vamos lá. Esse livro é o livro Ópera dos Mortos, do Altran Dourado. Estava louca com esse livro já faz tempo, eu já tinha uma edição muito ruim, né? Mostrei para vocês. E esse livro está no mil e um livros para ler antes de morrer. E o que eu sei dessa história? Eu sei que tem uma moça que mora, que ela fica isolada no sobrado. O avô dela construiu aquela casa e o pai deu continuidade. E aí parece que o pai é muito rigoroso. Ela fica lá, só ela, uma pessoa que trabalha com ela que é muda. E o relógio de estragados. É o que eu sei da história, alguém chega lá e movimenta isso. E é um livro com uma capa muito bonita. Eles fizeram uma capa bem melhor. Nossa, que edição boa, viu? Qual que é essa editora? Rappercollis. Eu gosto dos livros da Rappercollis. Gosto muito desse autor também. Eu já li o livro dele, que eu gostei muito. Estou super interessada nesse livro. Agora, vou abrir a caixinha aqui. Tem mais livros. E já que você está com a mesma roupa do outro vídeo, com a mesma cara de acabada. Sim, gente, estou aproveitando e gravando esse vídeo aqui também. Estou no embalo, estou no embalo. Mas vamos lá. Primeiro livro aqui. Eu estava louca com esse livro, vocês não têm ideia. Barbudos, Sujos e Fadigados. Soldados Brasileiros na Segunda Guerra. Do César Campione Maximiliano. Gente, livros onde teve a participação da FEB, dos pracinhas da Segunda Guerra. É muito difícil de achar, muito difícil. Esse aqui eu já queria muito e é um livro caro. Eu consegui uma promoção, não lembro quanto que eu paguei, mas foi uma promoção. E eu estou louca para ler esse livro. Tem fotos, adorei. Só de ter fotos já me ganhou. E o que eu sei aqui é que o autor, ele pesquisou durante 10 anos, tem pesquisas, tem entrevistas. Ele entrevistou ex-combatentes na Segunda Guerra, brasileiros que participaram. E eu quero ler. Só isso, quero ler. Estou muito interessada aqui. Tem fotos, gente. Que maravilha. Nossa, estava louca com esse livro. Vou ler. Vou tentar ler esse ano. Vou tentar encaixar em alguma coisa aí para ler. Próximo livro é um livro cristão, Liturgia do Ordinário, do Tish H. Da Tish, né? Tish H. Warren. Esses nomes são muito difíceis, né? Mas o que eu sei sobre esse livro, esse livro foi uma indicação. Uma pessoa me indicou e aí fiquei interessada. Depois eu li sobre o assunto, fiquei bem interessada. Fala sobre a gente encontrar Deus no cotidiano. Você está escovando dentes, você está fazendo seus afazeres normais. Não precisa estar sempre assim na igreja para você encontrar Deus no cotidiano. Então, eu estou bem interessada em ler esse livro. Parece ser muito bom. Tem uma capa bem interessante. Próximo livro. Estou falando que tem livros para todos os gostos aqui. Esse livro aqui é A Garota que Lê no Metrô, da Christine Ferretti Fleury. O que eu sei sobre esse livro. Eu queria um livro levinho, né? Eu estava pesquisando esse livro aqui que fala sobre livros. Vai contar a história de uma garota. Ela pega o metrô todos os dias. E todos os dias ela vê as pessoas lendo um livro. E ela fica, assim, pensando, imaginando por que algumas pessoas choram em determinada página. Uma pessoa que fica lendo livros de receita italiana. Enfim, ela quer saber. E olha que legal, gente. Eu fiquei sabendo também que tem várias referências. É ilustrado. Eu fiquei sabendo que tem várias referências de livros, de outros livros. Isso muito me interessa. Eu li que estava aqui atrás, mas aqui atrás sem lugar para preencher. Olha, gente, que legal. Que legal. Está mostrando. Tem umas pautas aí. E tem os livros que são citados aqui nesse livro. Bem interessante. Estou louca para ler. Nossa, estou louca para ler. É um livro bem curtinho. E parece bem bonitinho aqui. Os livrinhos aqui. Gracinho. Vou ler em breve também. Próximo livro que temos aqui. Estou falando. Livro com várias indicações diferentes aqui, né? É do Tolkien e C.S. Lewis. Na verdade, vai falar sobre a amizade deles. O dom da amizade do Colin Duriez. Olha só. É da Rappen Collins também esse livro. E esse livro, gente... Eu li a biografia do Tolkien, que é uma capa bem parecida com essa. Essa aqui é verde, só que é verde. E é de tecido. Essa capa é muito linda. O Tolkien e o C.S. Lewis foram amigos. Eles tiveram algumas controvérsias. Olha que livro bonito. Capa dura. Algumas controvérsias no meio do caminho. Mas o C.S. Lewis, ele influenciou muito, incentivou o Tolkien a escrever O Senhor dos Anéis. E eu quero saber um pouco mais dessa amizade. Então, está aqui para ler. E, nossa, essa capa é muito bonita. Próximo livro. No vídeo que eu falei sobre metas... Gente, não adianta eu fazer roteiro. Eu nunca sigo o roteiro. Estava escrito lá para eu falar que um dos meus desafios era ler coisas diferentes. E esse livro é diferente para mim. O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clausson. Clausson. Sei lá como é que fala. É o seguinte. Esse livro é muito indicado para o pessoal que faz vídeos sobre finanças. Enfim. E eu sempre torci o nariz para esse tipo de livro. Sinceramente, gente. Eu achava, ah, mais um autoajuda, sei lá. Um coach querendo ganhar dinheiro. É isso que eu pensava. Mas um dia eu estava de bobeira. E comecei a ler esse aqui. Esse livro aqui. No computador, né? Gente, estava adorando esse livro. Estava adorando. Olha que livro bonito. Olha aqui. E caiu um plástico. Olha que livro bonito. Tinha uma edição mais baratinha. Mas eu preferi pegar essa porque... Olha só. Tem mapa. E está bem caprichada. Não é capa dura, mas é quase dura. Quase dura essa capa. Vai contar a história de dois amigos. Eles estão lá trabalhando. E não vê o dinheiro render e tal. Aí eles lembram que eles têm um amigo que é muito rico. O homem mais rico da Babilônia. E aí eles vão lá pedir conselho. Como que ele fez para ficar rico? E aí ele foi e estava dando os conselhos. Foi até aí que eu parei na história. Quero ler. Quero dar continuidade. É um livro curto também. 170 páginas. 175 páginas. Quero ler. Depois eu comento com vocês o que eu achei. Ah, e por falar nesse livro, teve um outro livro que eu comprei também que não está nesse unboxing. Foi esse aqui. Que é também no mesmo estilo, tá? Os Segredos da Mente Milionária do Harvey Eker. É diferente para mim, né? Mas quero ficar rica, gente. Até parece, né? Que eu vou ficar rica lendo esses livros. Mas, assim... Eu acho que tudo que a gente puder agregar na vida é interessante, né? Então, sobre esse aqui eu não sei do que se trata. Deve ser conversa também com alguém que corria. Com alguma coisa assim. Mas eu fiquei interessada, gente. Eu quero ler as coisas diferentes. Então, quero ler esse livro. Esse que eu comprei na Americanas. Estava até com preço ali. Acho que era 24 e alguma coisa. Estava mais barato que na Amazon. Por isso eu peguei lá. Então, pessoal. Eu já tinha terminado de gravar quando chegou essa caixinha aqui de parceria com a Companhia das Letras. E eu fiz o vídeo de unbox achando que estava gravando e não gravou nada. Mas eu já abri e vou mostrar aqui para vocês o que chegou. Chegou aqui para mim o livro Antígona, do Sófocles. Eu li esse livro na faculdade. Acho que foi no primeiro período, por indicação do professor de Ciências Políticas. e é um livro, é uma peça, mas tem muito estudo aqui no finalzinho, parece. Então, quero muito fazer essa releitura porque eu lembro que eu gostei quando eu li na faculdade. E é uma edição da Penguin, né? Maravilhosa, como sempre. Qualquer dia desses aí, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mostrando todas as minhas edições que são maravilhosas. Recebi também Suave a Noite, do Scott Fitzgerald. Dele eu já li o livro O Grande Gatsby, que eu confesso que eu não amei. Mas esse livro aqui eu tenho muita curiosidade porque o professor de escrita criativa Assis Brasil, no livro Escrever Ficção, cita muito esse livro aqui. Eu fiquei até com medo de pegar spoiler e eu tenho muita vontade de ler. É um livro bem gordinho, mais de 480 páginas, pelo visto. Mas, enfim, quero fazer essa leitura também. Então, foram esses dois livros que chegaram aqui por último. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de dar o seu joinha. Eu espero vocês em outro vídeo. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.